Anátomo e funcionalmente, ou seja, tanto na estrutura enquanto na função, o sistema urinário e o sistema digestório compartilham, claro que com as suas devidas características próprias, algumas semelhanças no sentido de produzir, secretar e excretar substâncias que na homeostase vão ser desejadas a favor do organismo, para os dois sistemas orgânicos, mas em situações de doença, obviamente metabólitos considerados negativos. E esse impacto justifica o chamado eixo entero-renal ou reno-intestinal. Então, essa conversa que parece muito conceitual, muito subjetiva, muito abstrata, mas ela também tem muito a ver com o seu paciente na rotina prática. Então, falando da culpa, Patrícia, da doença renal impactando na gastroenterologia, não é só na chamada gastrite urêmica ou síndrome urêmica, que seria aquele quadro extravagante que todos aprendemos e conhecemos, mas e antes disso? E as evidências científicas mostrando que não é exatamente tanta azotemia que faz mal para o TGI. E aí